Amor, nasceu a nossa amizade, começou o nosso amor E nunca mais esqueci, em ano de nele da hora Em que também começou o autor, esta perto de agora E nesta perto tão grande, que no maior se vai tornando Quanto mais longe de nós, o passado vai ficar Nunca mais esqueci, em ano de nele da hora Em que também começou o autor, esta perto de agora E nesta perto tão grande, que no maior se vai tornando Quanto mais longe de nós, o passado vai ficar Quanto mais longe de nós, o passado vai ficar Vamos acabar Arbitrado Música Este fado que eu te anjo, não encontro bem É um fado muito lindo, muito lindo, muito lindo Bem ligado e chato É um fado bem prestado, bem alado e doitado É um fado bem vestido É uma obra de ausílio, a ausílio, a ausílio, a lufipira social Nunca estava bem no dia, aiaiaiaiaiaiai Não sei o bem de mais Está um descalço do chapácio É inteligente ao vitói É a atenção de um chapácio Está um descalço do chapácio O grande é de um vitói No mundo tem que ao vitói É um descalço do chapácio Se descalzasse os sapatos, a música aceita Quando eu era querido, sempre voltou em figura não ter apanhado Para ser o que agora há um monte de pichinho, mas não devemos falar Hoje eu nunca estou lá e estou aqui, eu não vou cantar, eu estou aqui, eu não vou cantar Eu não vou cantar, eu não vou cantar, eu não vou cantar Eu não vou alcançar também, eu não vou cantar, eu não vou cantar Eu não vou cantar, eu não vou cantar Música Aplausos 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 Aplausos